Música Eu me pergunto muitas vezes quando eu quero alguma coisa Porque se é aquilo que eu quero pra mim, eu vou mandar bala É uma coisa que eu faço por amor E não importa se tá doença, se tá gripado, se tá chovendo Tem que tá ali presente Música Se você não tiver um sonho Você não tem o porquê mais seguir adiante Se a gente vai conseguir, não sei Mas nós vamos batalhar pra isso Tem o Mundial Não sei como que a gente vai Não tem dinheiro, não tem nada Mas nós vamos Eu falo, rapaz, eu vou fazer valer a pena todo o sacrifício que a gente fez até hoje Música 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 Música